Salve rapaziada, firmão no pipão? É nóis mano, tamo junto. Salve pra geral que tá inscrito aí no canal, fechou? É nóis. Rapaziada, vocês podem ver aqui atrás, finalmente saiu o pipa aí da bandeira do Brasil, beleza? Essa pipa aqui, mano, ia deixar pra postar lá bem, bem, bem lá na frente. Porque essa série de vídeos de pipas bandeiras do país aqui do canal, ela é longa, né mano? Então como essa bandeira aqui é uma das bandeiras mais bonitas do país e também das mais complicadas, ia deixar pra fazer em breve. Mas devido a tanto pedido de vocês, mano, mais tantos, 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 que eu acabei adiantando isso daí pra vocês. Fechou? Pegar a pipa aqui pra vocês dar uma olhada, ficou bacana, mano. Aí rapaziada, ó, escrevi aqui ó, ordem e progresso, ficou show, mano. Ficou bem bacana, estrelinha, tudo vazado, ao decorrer do vídeo aí vocês vão tá acompanhando, beleza? Ficou bacana. Pipa é uma pipa de 70cm, as medidas eu fiz na hora, na mão, fazendo armação na mão, mais tradicional lá, no antigo. E só essa medida aí, mano, esse modelo, beleza? As medidas eu vou tá passando ao decorrer do vídeo pra vocês, fechou? Atrás ficou assim, ó, coloquei um rabiolão amarelo, rapaziada. Quando eu for botar ela no alto, a rabiola destacar pra caramba no céu azul, mano. Com certeza vai ficar super bacana. Quem quiser ver essa pipa no alto aqui, mano, mais rápido possível, regaça o botão de like, mano. Deixa muito like, muito, muito, muito mesmo, que em breve eu vou tá gravando, soltando essa pipa. E tá com a rabiolinha bem curtinha, do jeito que a gente gosta, hein, mano, ó. Então se ligue, ó. Tá com muita rabiola, não vou falar nem quantos metros aqui, tá, nesse vídeo. Vou deixar pra falar no vídeo, quando eu for botar ela no alto, revelo quantos metros aí pra vocês. Beleza, rapaziada? Show! Traz ficou assim, é a frente acima. Pra vocês verem mais de perto aí, ó. Ordem, progresso, super bacana. Beleza, rapaziada? E é isso, mano. Finalmente, a pipa da bandeira do Brasil saiu. Já adiantada aí pra vocês. Beleza, rapaziada? Deixa muito like pra fortalecer o canal, rapaziada. Quem não for inscrito, clica no botão vermelho aqui embaixo. Inscreva-se, compartilha com os camaradas Pipeiras nas redes sociais. E é nóis, mano. Tamo junto. Fui! Sabe, rapaziada? Firmão no pipão? É nóis, mano. Tamo junto. Que é o seguinte. Primeiro eu vou passar as medidas desse pipa que eu vou tá fazendo pra vocês aqui, ó. Essa pipa aqui, mano, não tem nem nome. É medida minha mesmo. Eu fiz sem gabarito, sem nada. Fiz na mão, bolei na hora aqui e fiz. Beleza? Ficou bem bacana. A central, 70 centímetros. 100% bambu esse pipa, hein, rapaziada? Então, vamos lá, ó. Central, 70 centímetros. Vareta de cima. Lá em cima lá, ó. Tem 58.5 centímetros. Vareta de baixo tem 53 centímetros. A biqueira lá de cima, ó. Daqui até aqui, tem 12 centímetros. Biqueirinha de cima aqui, ó. O meio aqui, ó. O corpo tem 26 centímetros. Daqui até aqui, ó. Da vareta de cima até a de baixo aqui, ó. Tem 26 centímetros. Biqueira de baixo, daqui até aqui, tem 32 centímetros. E a envergadura da vareta de baixo, contando da linha aqui, ó. Dessa ponta até a biqueira de baixo, tem 37 centímetros. Beleza, rapaziada? Essas medidas. Então, vamos lá. Aqui, ó. Tirar a armação fora. Já risquei no papel aqui. Já a bandeira do Brasil. Toda detalhada, mano, ó. Do jeito que tem que ser mesmo. As letras lá, a ordem em progresso. Todas as estrelas. Certo? E aqui embaixo, tem a folha verde, mano. Linha verde. Já aprendi lá no clips lá em cima. E o resto das cores, mano. Pra não desperdiçar tanta seda. Eu vou usar retalho. Certo? Retalho de seda aqui, ó. No caso, é amarelo, azul. Tudo aqui. Vou pegar as outras folhas aqui. Já volto. Vocês aí explicando como a gente vai fazer esse pipa. É nóis. Voltando aí, rapaziada. Então, o que a gente vai fazer? Começar a fazer esse pipa aqui. Da bandeira do Brasil. Primeiro de tudo, a gente vai pegar um retalho de folha preta. Certo? Aí, o que a gente vai fazer? Que a gente vai tirar essas letras aqui primeiro, ó. Ordem e progresso, beleza? A gente vai colocar esse retalho aqui embaixo, aqui, ó. Lá. Embaixo certinho, onde vai ser as letras aqui, ó. Tem que colocar o retalho preto. Beleza? Então, coloquei aqui e, mano, vazar. Agora é vazar todas essas letras aqui, ó. Todas, todas mesmo. Todas essas letras a gente vai vazar no estilete. Já expliquei pra vocês como vaza. Não tem segredo. Isso aqui é uma folha de caderno, toda emendada. E, mano, vamos vazar letra por letra aqui. Eu vou vazar todas as letras. Já volto com vocês aí. É nóis. Voltando aí, rapaziada. Vazei todas as letrinhas, mano. Aqui, ó. Escrito ordem e progresso. Peguei todas as letrinhas, ó. Tá nesse cantinho aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Coloquei elas em ordem aqui, ó. Nesse canto. Beleza? Deixa elas guardadinhas ali no esquema. Ao longo do vídeo, vocês vão ver o processo pra pôr essas letras no papel. Ó. Aí, aqui, ó. Aquela folha preta, ó. Tá aí, ó. A gente arranca ela fora, mano. Daqui, ó. Aí, você vai falar, ah, Renatinho, mas vazou também a verde. Não tem importância, rapaziada. Ó. Tira a preta daqui. A preta a gente não vai usar mais, ó. Todas as letras vazou aqui. Essa folha preta não vai usar. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Lembra no começo do vídeo que eu falei que eu ia usar a única folha que eu usar inteira que era a verde. O restante eu ia usar a retalho. Então, ó. Pega um retalho de folha azul, mano. Ó. Pega um retalho de folha azul. Vamos colocar aqui em cima, ó. No vídeo aqui, não vai dar pra vocês visualizar. Mas no de vocês, quando vocês colocarem essa folha azul em cima da marcação da bandeira, vai dar pra vocês visualizar bem. Aí, o que vocês vão fazer? Tirar esse círculo agora aqui, ó. O decalque desse círculo. Encosta a folha azul lá em cima, ó. Dessa maneira. Beleza, rapaziada? Encosta dessa maneira, ó. Aí, no de vocês aí, vocês vão visualizar todas as linhas certinhas. Vocês vão riscar o círculo. Certo? Vocês tiram esse papel daqui agora, ó. Tirou o papel daqui, a gente vai cortar o... Não vai cortar já a bola aqui, ó. A gente vai cortar somente aquela faixa branca aqui, ó. Onde vai as letras. Eu vou cortar aqui e já volto com vocês. Voltando aí, rapaziada. Como eu disse, ó. Vocês vão colocar aquela... Cortar só a parte da faixinha branca. Onde vai as letras, ó. No meu caso, eu já cortei, ó. É bom vocês cortarem essa faixinha deixando passar aqui, ó. Um centímetro do risco, mano. Vocês vão entender o porquê. Porque na hora que vocês for cortar a bola, já vai sair certinho. Não vai ficar contorno azul. Entende? Deixa sair um centímetro. O quanto vocês preferirem aí. Porque na hora de cortar a bola, esse resto de folha toda vai sair fora. Fechou, rapaziada? Ó. Posso cortar a faixinha, mano? Vocês vão fazer o quê? Vão fazer aquilo que eu sempre ensino nos outros vídeos lá de papel vazado, mano. Vocês vão pegar uma folha clara. Que aqui no caso aqui é a branca. Vão posicionar aqui, ó. Beleza? Ó. Aí aqui vocês já vão tá vendo a bainha mais ou menos aqui, ó. Vão pegar um lápis. Vão riscar maior por fora. E cortar, mano. Cortar, cortou. Depois vocês vêm por trás da folha aqui e já cola já. Essa parte branca. Vou fazer tudo isso daí. Já volto com vocês, mano. Voltando aí, rapaziada. Aí após vocês terem colado no esquema faixa branca, mano. Vocês vão recortar no risco em volta do círculo azul. Risco que já tá marcado. Por que eu falei pra deixar passar essa faixa branca aqui, ó. Tá vendo? Desse lado e desse lado. Pra quando vocês cortarem, não ficar contorno azul, mano. Aqui eu já cortei pra adiantar, ó. Esse vídeo já vai ficar longo, mano. Então, quem quer mais detalhes, vê nos vídeos anteriores de papel vazado. Os vídeos antigos do canal. Que todas as dicas que eu tô dando aqui, tem muito mais dicas, mano. Nos outros vídeos. Ó. Beleza? Tá vendo? Não fica o contorno. Certo? Olha lá, ó. O resto do azul ficou aqui, ó. A gente vai tirar isso aqui agora. Atrás fica dessa maneira, ó. Beleza, rapaziada? Ó. Certinho aí. Agora eu vou pegar o papel lá. Que a gente tava mexendo. E vamos voltar a trabalhar nele. É nóis. Voltando aí, rapaziada. Então, voltando aqui com o papel do começo lá. Pra vocês verem, ó. Já vazei as letrinhas do ordem progresso. Já separei as letrinhas ali no esquema. Já fiz o círculo aqui com a faixa branca no esquema. Tudo por partes, rapaziada. Não adianta ter pressa. Porque a pressa é inimiga da perfeição. Faz tudo por parte. Depois une tudo. Fechou? Então, aqui é o seguinte agora. Tem um risco aqui, ó. Vou pegar a parte amarela. Retalho também. Pegar a parte amarela aqui, ó. Vamos pegar uma parte amarela. Vamos colocar por cima desses riscos aqui, mano. Ó. Aqui, ó. Nesse canto aqui, ó. Não vai precisar nem cortar. Ó, que já dá certinho aqui. Então, vai precisar marcar em cima. O outro lado lá em cima. E o outro lado aqui, ó. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão riscar por fora, mano. A parte de fora. Não a parte de dentro. Vocês vão ver aqui. Tem duas bainhas. Tem a bainha lá de fora. E a bainha lá de dentro. Amarela. Vocês vão riscar do lado de fora. Vamos pegar lá a régua, ó. Posiciona aqui, ó. E risca, mano. Pega o lápis e já risca. O mesmo esquema lá pra cima. Fechou, rapaziada? O círculo aqui, mano, ó. Do meio. O círculo azul lá tá maior. Porque como a cor azul é mais escura, vai por cima da clara. Amarela é clara, né, mano. Então, aqui na amarela, a gente vai riscar um círculo menor. Não sei se dá pra vocês ver aí do vídeo, mano. Mas, como a folha é clara, dá pra ver certinho o risco. Então, vocês só vão contornar. Vão tirar essa folha daqui de baixo, ó. Pra fora. Vão pegar. E vão cortar, mano. Vão começar a cortar. Beleza? Vou cortar tudo aqui e já volto com vocês, mano. Voltando aí, rapaziada, ó. Cortei, ó. No formato, no esquema. O círculo também, ó. Tira fora isso aqui. Agora, pra gente colocar o círculo azul aqui em cima na posição certinha, mano. Pro bagulho não ficar zoado. Torto. Tudo fora do lugar. A gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar lá de novo. A folha de caderno com a folha verde embaixo. Ó. Beleza? Tá aqui a folha, mano. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos posicionar, ó. Essa amarela em cima. Certinho aqui em cima aqui, ó. Ó. Certinho, mano. Beleza? Tá no esquema aí, ó. Pega o círculo. Com o círculo, ó. Já vai dar pra posicionar certinho aqui, mano, ó. Daqui já dá pra ter uma base, ó. Do posicionamento, ó. Ó lá, ó. Não sei se aparece aí da câmera, mas aqui aparece as letrinhas de fundo. Então, vamos colar tudo, mano. Vou colar o círculo aqui. Já volto com vocês aí. Então, né, rapaziada, ó. Ficou dessa maneira, mano, ó. Beleza? Conforme o papel de baixo, dá pra ver certinho o círculo. Dá pra posicionar de boa pra não ficar torto nem nada, ó. Certo? Ó. Essa parte tá pronta. Agora, vamos pra parte verde. Beleza? Aqui agora, rapaziada. Na parte amarela, a gente cortou na bainha do lado de fora. Aqui, ó. Do lado de fora. Agora a gente vai cortar do lado de dentro, mano. Então, ó. O que a gente vai fazer? Vamos pegar o estilete. Vamos pegar a régua, mano. E vamos cortar aqui, ó. Vamos pegar a régua, ó. Posicionar aqui. E cortar nesse formato aqui certinho, ó. Beleza? Vou cortar aqui, mano. Já volto com vocês aí. Voltando aí, rapaziada. Cortei, mano, ó. Parte verde aqui, ó. Tira tudo aqui, ó. Cortei, ó. Beleza? Deixa essa parte guardada, mano. Não joga fora, ó. Essa parte aqui. Nós vamos usar de guia. Pra guiar as letras certinho. Pra deixar ela posicionada corretamente. Aí vamos pegar, ó. Vamos virar o verso aqui, ó. Certo? Vira certinho aqui, ó. Posiciona certinho. Agora a gente vai pegar aquela parte amarela, mano. Beleza? Agora a gente vai pegar a parte amarela. E vai colocar aqui, mano, ó. Por trás, ó. Certinho. Certo? Certinho. Beleza? Agora pra colar, mano. Pra colar é aquele esquema que eu já ensinei em outros vídeos aí. Vocês vão fazer o quê? Vamos pegar a régua. Posiciona a régua aqui, ó. Um pouquinho pra esquerda aqui, ó. Pra cá do meio. Puxa aqui, ó. Esse lado aqui. Ó. Certinho assim. Vem com a cola, mano. Passa a cola aqui tudinho. Onde tem que passar aqui, ó. Deita essa parte da folha, ó. Na cola. Ó. Só solta aqui, ó. Dá uma passada de mão. E leve. Depois, muda a régua pra cá, ó. Solta aqui, ó. E puxa até onde você tinha colado lá, ó. Passa a cola. Deita a folha. E já era, mano. Beleza? Fazer isso daí, já volto com vocês. Voltando aí, rapaziada. Então, depois de colada, a parte de trás ficou dessa maneira, beleza? Aí, o que a gente vai fazer agora? Vira essa parte pra frente, ó. Certo? Virou pra frente, a gente vai pegar aquela parte que a gente tirou daqui, ó. Decalque. Pegar ela aqui, ó. E vamos colocar ela aqui de volta, mano. Ela vai encaixar que nem um quebra-cabeça, ó. Certinho, ó. Que ela vai servir de guia pra gente posicionar as letras aqui, tudo corretamente, certinho, mano, ó. Vê? Aí, ó. Beleza? Aí, o que a gente vai fazer? Vamos pegar as letras e ir posicionando aqui, mano. No esquema que tá aqui certinho, ó. Montando igual um quebra-cabeça. Não tem segredo. Que nem aqui, ó. Aqui tem o O, ó. Que eu cortei. Como a verde tava embaixo também, vai sair um O do Decalque, um O preto e um O verde, mano. A gente vai pegar o O preto, ó. Ó. Um O verde e um O preto. A gente vai pegar o preto, ó. Passa a cola. Ou passa a cola aqui, ou passa a cola na de baixo aqui da branca, ó. Aí, posiciona aqui certinho, ó. Beleza? Depois passa a cola, ó. Certo? Vai ficando assim, certinho. Até fazer isso em todas as letras. Fechou? Vai colando todas as letras. Como é parte pequena, não tem como vazar, mano. E a parte escura pode ir por cima da branca. Colar certinho que não tem erro, não. Beleza, rapaziada? Fazer tudo aqui e já volto com vocês aí. Voltando aí, rapaziada, ó. Colei todas as letrinhas, ó. Agora tira a máscara daqui de cima, ó. Ó. Beleza? Olha lá. Ordem e progresso. Ó. Como tá ficando, mano. Certo, rapaziada? Certinho a bandeira aí, mano. Do nosso país aí. Certo? Agora falta o quê, mano? Falta as estrelinhas. Tem estrelinhas até umas horas aqui, ó. Olha. Vamos ligar. Pouca da estrelinha. Posiciona a máscara de volta aqui. Na posição que tava antes, ó. Igual um quebra-cabeça. Vai com estilete, mano. E vai na fé. E vaza estrelinha por estrelinha, mano. Vou vazar todas as estrelinhas aqui. E... Aí eu escrevi aquele bagulho, né, rapaziada? Depois que vazou as estrelinhas, vira o papel do lado ao contrário. Vem com um retalho, um pedaço de folha branca. Cola maior e corta maior e cola por trás. Aqui, como as estrelinhas tão juntas, ó. Vai dar pra cortar uma parte grande de retalho branco e já colar por trás. Eu vou fazer tudo isso daí, mano. E volto mostrando pra vocês como ficou, fechou? Voltando aí, rapaziada. Vazei todas as estrelinhas que tinha pra vazar aqui, mano. Tirar a máscara aqui, ó. Ó. Todas as estrelinhas, mano. Vazei todas. Certo? Pode ter vazado todas, mano. O que a gente vai fazer? Vamos virar o papel. Só de trás. Isso aí é o que eu falei, ó. Vamos pegar a folha branca aqui, ó. Também. Aqui, ó. Nessa parte que as estrelinhas tudo juntas aqui, ó. A gente já vai pegar aqui, ó. Vai cobrir. Vai riscar por fora, mano. Já vai cobrir aqui pelo menos umas 6, 7. Beleza? E assim vai nas outras. As que foram muito separadas uma da outra, aí coloca só nela. Entendeu? Vou fazer isso aí aqui, mano. Já volto com vocês aí. Voltando aí, rapaziada. Posso ter vazado as estrelinhas, ó. Colei o papel branco na cor das estrelas por trás do azul. Cortei maior e colei, ó. Ficou dessa maneira aí, ó. Beleza? Ó lá, ó. Pra ver o papel branco aí, ó. Cortado maior, tá vendo? Beleza? Certo? E o papel ficou pronto, mano. Vou mostrar a frente do papel pra vocês aqui, ó. Tá aí, rapaziada, ó. Tirar a máscara aqui, ó. Tá aí, mano, ó. Papel do Brasil pronto. Só chapar agora no pipão ali de 70 centímetros. E eu volto mostrando pra vocês como ficou. Fechou? Sabe, rapaziada? Voltando aí com a última parte do vídeo, mano. Pipão ficou pronto aí, ó. Ficou da hora. Beleza? Tá aí, mano, ó. Show. Bergadinho, ó. Bem bacana. Tá aí, ó. Ordem e progresso. Traz ficou assim, ó. Certo, rapaziada? Show, mano. Fechou, rapaziada? Lembrando aí, mano. Quem quer ver essa pipa no alto aí, vou fazer uma rabiolinha toda amarela pra ela, pra destacar no seu azul. Vou agulhar ficar muito show mesmo. E quem quiser ver essa pipa no alto, mano, deixa muito like pra fortalecer o canal e pra mim postar vídeo dela no alto também pra vocês. Beleza, rapaziada? E é isso aí, mano. Deixa like aí, como eu disse, pra fortalecer o canal. Quem não for inscrito, clica no botão vermelho aqui embaixo e inscreva-se. Compartilhe com os camaradas pipeiros nas redes sociais. E é nóis, mano. Tamo junto. Fui! No flow, desse jeito. Salve, Brasil. Pode crer. MC Guimê. Tamo junto. MC Guimê. Eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? Boa técnica. O samba é nóis. E ó como que eu...